Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre uma empresa que demitiu 90% dos funcionários e substituiu por inteligência artificial, e está funcionando muito bem, segundo o dono da empresa, é o máximo, a coisa, coisa e tal. Se você tinha medo de perder o seu emprego para a inteligência artificial, olha esse caso aqui, realmente, aparentemente aconteceu e funcionou muito bem, segundo esse CEO da empresa que se chama Dukan. Dukan é uma empresa indiana da área de tecnologia. Vamos entender esse assunto aqui, porque é importante notar que tem algumas particularidades nisso daqui. Essa notícia foi sugerida por Ancap Y e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E você sabe, se você quer sugerir notícias para a gente falar aqui, é só ir lá no nosso site, visãolibertaria.com, cria o seu usuário lá, pode sugerir a notícia, botar o link lá, que se for interessante a gente vai acabar falando aqui. Pois bem, o que ele está dizendo é o seguinte, a empresa dele é uma empresa que é muito comum lá na Índia, o pessoal que faz suporte para outras empresas, terceirizados de suporte. É uma coisa que não é tão comum aqui no Brasil, mas na Índia é comum, porque na Índia se fala inglês. Então, tem muita gente jovem lá que fala inglês muito bem. Então, para uma empresa americana, por exemplo, ao invés de ter uma equipe de suporte lá nos Estados Unidos, contrata essa empresa na Índia que presta suporte para a empresa americana. E essa empresa conseguiu aqui uma coisa fantástica. Ele fez uma entrevista ao Washington Post, em que ele falou que é isso daí, eu substituí toda a minha equipe por um bot. É 100 vezes mais inteligente, instantâneo e me custa um centésimo do que eu costumava pagar para a equipe de suporte. Então, a área que ele limou foi exatamente a área de suporte técnico. Isso é um problema, porque teoricamente suporte técnico é um pessoal que tem um pouco mais de conhecimento técnico sobre os assuntos. É raro você ver um especialista na área de suporte, porque o cara, quando ele já tem um conhecimento mais elevado sobre um aspecto técnico, ele tipicamente acaba indo para outras áreas da empresa, para o desenvolvimento, para a criação de produtos ou até como um consultor. Então, o pessoal que fica atendendo suporte tipicamente está ali intermediário. E acaba sendo muito repetitiva o que as pessoas de suporte fazem. Eles têm alguns scripts ali que eles seguem, que na verdade é basicamente sempre a mesma coisa. Uma série britânica muito engraçada, se você tiver acesso a ela, recomendo que você leia. É The IT Crowd, a galera da tecnologia da informação. E acompanhava justamente o dia a dia de um pessoal que fazia suporte de sistema lá numa empresa da Inglaterra. É lógico, as situações são todas uma comédia, mas o cara já atendia o telefone falando já experimentou desligar e ligar de novo o computador? Oi, é suporte, já tentou ligar e desligar o computador? Ou seja, isso aí é o padrão de muitos problemas que você tem no Windows e em outras máquinas. Enfim, eles fazem isso como uma comédia, evidentemente, é uma brincadeira, mas não deixa de ter um fundo de verdade. Para quem trabalha em suporte, sabe que 90% das coisas que você fala é repetição do que você já falou para outra pessoa, porque os usuários acabam caindo nos mesmos problemas. Enfim, é muito engraçada essa série aqui, mas ela destaca um ponto que até o próprio Sumit Sahar, não sei se eu pronunciei o nome certo, provavelmente não, mas o próprio cara aqui falou que é um problema, porque ele diz o seguinte, o suporte é uma área da empresa que você não consegue manter gente qualificada. No momento que você tem uma pessoa que é muito qualificada, que ela aprendeu, que ela realmente tem know-how da tecnologia, ela automaticamente acaba indo para outra área, acaba indo para vendas, acaba indo para desenvolvimento de produto, para desenvolvimento de software, acaba indo para outra área da empresa. Então, o suporte, a situação típica de uma equipe de suporte, é justamente aquele pessoal que exatamente não entende tanto assim da coisa que eles estão dando suporte sobre. E isso, evidentemente, acaba se retornando no problema que as equipes de suporte têm, que muitas vezes elas falham, elas não conseguem resolver os problemas. Aqui, o cara perguntando aqui, o problema é muito sério. Por que alguém com real conhecimento de tecnologia e produto trabalharia como um agente de suporte? Seria como colocar o Messi para trabalhar num jogo da Decathlon, que é a empresa que vende material esportivo. Enfim, não vale a pena. A pessoa que já tem, que realmente conhece a coisa, não trabalha como suporte. O pessoal que trabalha como suporte está aprendendo. Isso aqui é um problema, porque você liga para o suporte para ter uma coisa resolvida e acaba falando com alguém que não tem conhecimento tão grande. Pois bem, o que ele falou aqui? Os números que ele tem são excelentes. Ele fala que o tempo da primeira resposta, ou seja, quando você liga para o suporte até a pessoa atender o telefone do outro lado, era de 1 minuto e 44 segundos, o que é um tempo bom. Aqui no Brasil é muito mais do que isso, para a maior parte das empresas. Foi para instantâneo, porque lógico, é uma inteligência artificial, ou seja, no momento que você tira o telefone do gancho, a inteligência artificial cria uma nova instância dela e bota para te atender. Não precisa perder tempo com isso. O tempo para a resolução de um problema caiu de 2 horas e 13 minutos para 3 minutos e 12 segundos. Cara, isso é realmente impressionante. Caiu muito o tempo de resolução de problemas ali com isso tudo. E, no final das contas, o custo todo caiu em torno de 85%, porque é lógico, a inteligência artificial é cara, ela exige um hardware, é caro para rodar, mas ainda assim é muito mais barata do que você ter um monte de gente, pagar salário para um monte de gente. É um desafio incrível isso daqui. É uma coisa que realmente faz sentido em termos de problemas de inteligência artificial. Sem dúvida alguma, não é uma coisa tão simples quando ele está querendo fazer aparecer aqui, de simplesmente botar a inteligência artificial no lugar das pessoas. Você tem que treinar essa inteligência artificial para saber do assunto que as pessoas estão tratando ali. Mas, de qualquer forma, é algo que não tem como negar uma economia enorme no final das contas. e para o emprego, como eu expliquei para vocês. Ninguém gosta de fazer suporte. Suporte é chato pra caralho. As pessoas fazem suporte se não tem outra alternativa para onde ir ali na empresa e coisa e tal. Vão ter muitas profissões que vão por esse caminho. Mas é o que eu falo também, não precisa ficar preocupado que vai acabar, não vai ter profissão. Sempre vai ter alguma coisa para o pessoal fazer. Sempre tem isso. Não tem alternativa. A tecnologia sempre muda o mercado de trabalho. Te extingue algumas profissões, cria outras também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.